Nós vamos apresentar um vídeo aqui que foi juntado ao processo. A senhora poderia, por favor, relatar o que acontece nele? A verdade é que eu nunca deixei de ter pesadelos com esse homem, nem um dia. Depois que ele me reencontrou, eu nunca mais tive um dia de paz. Nesse dia aí, ele foi atrás de mim na minha aula, em piedade, para constranger a mim e a minha família. Eu vi isso. Vamos lá. Oi, com licença. Antônio Verão, jornalista. Eu conheço você. Minha mulher costumava assistir o teu canal de fofoca. Ah, é? É, mas agora a chama do jornalismo investigativo está bem acesa no meu peito. Eu registrei o dia que você invadiu a aula da Sol lá em piedade. Invadi? Uma praça pública? E, pelo visto, está vindo uma acusação pesadíssima para cima de você, né? Você teria algo a declarar? Não. E me deixe em paz. Vossa Excelência, peço licença para fazer algumas perguntas à testemunha sobre determinadas fotos juntadas ao processo. Dona Solange, confirma-se a senhora nas imagens apresentadas? A senhora nos relatou ser evangélica, de família cristã. Uma pergunta. Essas fotos se tratam de algum culto ou louvor? Não. Isso é o baile que eu frequentava e o Theo também. O que que dançar e frequentar o baile tem a dizer sobre o meu caráter? Pela ordem, Excelência. Eu gostaria que o advogado fosse advertido que atacar a dignidade de uma vítima de crime sexual fere a lei 14.425, que diz que ambas as partes devem zelar pela sua integridade física e psicológica. Sim, sim. Pergunta indeferida. A defesa pode prosseguir com suas perguntas, mas mantendo respeito à testemunha. O assistente de acusação está correto. Aqui nós só estamos interessados na verdade dos fatos e não em especulações. Dona Solange, a senhora mentiu sobre quem era o pai da sua filha? Eu não queria que a minha filha soubesse que era fruto de um estupro. Quem é mãe sabe... Não foi isso que eu perguntei. Eu vou repetir. A senhora mentiu sobre a identidade do pai da sua filha? Sim ou não? Sim, mas... O nome de DNA apontou o meu cliente, Theo Bastos, como pai biológico de Jennifer Daiane da Silva Carvalho Bastos. Dona Solange, a senhora mentiu porque queria que o doutor Benjamim fosse o pai da sua filha? Eu queria sim. Então a senhora queria que o pai da sua filha fosse o doutor Benjamim, seu namorado na juventude que, curiosamente, é o assistente de acusação. Filha essa que atua ao lado dele no caso. Dona Solange, a senhora deseja reescrever o seu passado? Pela ordem, excelência, não existe previsão legal que impeça o doutor Benjamim de atuar como assistente de acusação, nem que Jennifer Carvalho atue como estagiária. Bom, a promotoria até tem razão, mas eu peço que a defesa vá direto ao ponto. Dona Solange, a senhora acabou de confirmar que mentiu sobre quem era o pai da sua filha. Está mentindo também sobre o Theo ser um abusador? Não, o Theo é um abusador sim. Tem 20 anos que esse medo me assombra e eu sofro as consequências disso até hoje. Vossa Excelência, eu gostaria de mostrar uma foto e esclarecer um ponto com a testemunha. Dona Solange, a senhora acha normal que uma vítima pose assim tranquilamente ao lado do seu abusador? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto